jogos360.com o melhor jogo de motocross online grátis se inscreva no canal e curta o vídeo e boa sorte e aí e aí e aí é que eu falei e aí é o outro oi oi é oi oi há oi 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 é oi 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 não Eu tô empinado Ah, não Já, já, já caí Já comecei a cair Não, não, não Eu ia, ô Nu Nu Gente, eu morro Agora, você vai ver Eu tenho que lapa, sim, eu vou voltar Nu, eu tenho que lapa, sim Eu tenho que lapa, sim Eu tenho que lapa, sim Nu, eu vou ver aqui Uh, quase morri, gente Cai de bumbum Bumbumzinho de mamãe Não, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia ia, isso que eu queria Só eu queria O que você mora, meu Deus? Música 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 Gente, morri Música Eu tô nem piando Música Música Como é que eu morri? Nossa, ele é mortal. Nossa, ele é mortal. Não, não, não. Não, não. Gente, tá ruim, sim. Deixa eu ver aqui. Se eu morrer mais, eu não. Ah, acabou. Morri, morri. Ok. 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 É morto, não. É morto, é morto. Ok. Nossa. Eu escolhi de luta, eu escolhi de luta. Eu escolhi. Eu escolhi. Cozinhas. Futebol, luta, meninas. Tiro, moto, corrida. 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 Cadê a corrida? Corrida. 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 Ah, não. Esse aqui que eu quero. hoje. Isso aqui que eu gosto. Isso aqui que eu gosto. Isso aqui que eu jogo. Jogadores Corrida Motor Tiro Luta Futebol Cozinhas Carro Vestir Jogadores Anda, anda, anda Ah, também tem pra cima Ah, qual que eu quero? Pra cima, pra cima Nossa Isso aqui que eu gosto Sabia Que é umas coisas dessas Que eu gosto Tem umas coisas aqui que eu não gosto Mas eu gosto de rampa Não, 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 não Nossa, eu quero isso aqui Não, é esse aqui Agora a gente espera com Uou Play É bem dez Play Play Hello Play there Play there Play there Play there Set Go Não Nuh Uou Funny Quaves Deve Snyder Common Deve Sent Un T Mãe, a mãe é só outro. Mãe, a mãe é só.